Saborear a suavidade do Senhor Saborear a suavidade do Senhor Como é bom saborear a suavidade do Senhor Como é bom perceber que existe um Senhor que é suave Que não deixou de ser suave porque é Senhor Porque sendo poderoso, continua suave Sendo autoridade, continua suave É suave e é forte É suave e é poderoso É suave e é autoridade Glória a Ti, meu Deus Eu experimento e eu gosto de experimentar Eu saboreio e eu gosto de saborear Peça comigo Senhor Jesus No nome de Jesus eu peço Dá-me a graça de descobrir a Tua suavidade Eu mesmo me tornei endurecido Eu mesmo sou incapaz Primeiro de reconhecer a suavidade Eu mesmo sou incapaz De identificar a suavidade Senhor Jesus eu mesmo sou incapaz De saber o que é a suavidade Depois Senhor eu me sinto mais na obrigação de ser suave Do que poder aproveitar da Sua suavidade Eu me sinto mais obrigado a dar do que receber Parece que eu nunca tenho o direito a receber Muito menos de saborear Experimentar Degustar Ó Senhor Jesus Estou Te pedindo no Teu nome Jesus A graça De saborear De reconhecer De descobrir E de mergulhar E de mergulhar Na Tua suavidade Na lida comigo Na Tua manifestação No Teu conselho Na Tua paz Na Tua aproximação Saborear a Tua suavidade Isso é grande Isso é profundo Isso é extenso E como tudo em Ti Senhor Isso nunca terá fim Obrigado porque é suave Obrigado porque é Senhor E obrigado porque nos dá a oportunidade De experimentar tudo o que és Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai E ao Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém